Daniel, você que é um ex-atleta que viveu momentos importantes aqui no 1º de maio, qual que é o sentimento agora, tendo oficialmente o São Bernardo, tendo a concessão do 1º de maio, agora você como gerente de futebol vendo tudo isso? Olha, um dia histórico, um dia emblemático, um dia que realmente foi sonhado por nós há bastante tempo já, poder concretizar essa concessão, poder concretizar tudo o que foi feito aqui hoje. Sem dúvida, é um dos pilares importantes para elevar o clube a patamares maiores no cenário nacional, no cenário estadual, poder estar sempre se consolidando como um time de primeira divisão, brigando por algo grande dentro das competições, para atletas, comissão técnica, staff do clube em geral, cria-se uma identidade, cria-se identidade de equipe, cria-se identidade de casa, cria-se identidade visual. Para os torcedores representa muito também poder ter a tranquilidade de que a gente pode evoluir com projetos para os nossos torcedores, a gente pode evoluir com promoções e eventos aqui dentro, para que os torcedores sintam-se à vontade, sintam-se seguros. E sem dúvida nenhuma, é um passo gigantesco que o São Bernardo Futebol Clube dá na pessoa do Roberto e para a conquista de grandes feitos dentro do cenário futebolístico nacional e estadual. Obrigado, Daniel. Valeu, abraço.